Vai ser um A2 muito difícil devido às equipes que estão fazendo parte. Como foi citado na mesa lá, tem campeões brasileiros que vão disputar dois. É um campeonato bem mais difícil, com times tradicionais, e a queda de seis times assusta um pouco. Devido à grandiosidade dos times que estão disputando, mas nós estamos aqui para disputar o campeonato e eu acredito que o campeonato vai ser muito mais difícil. O sistema eu acho muito bom, porque vai classificar oito depois e a chance de você ir em busca do acesso, ela aumenta. Quando existe essa possibilidade de ter oito equipes sendo classificadas. Acho que o que eu mais ouvi foi meritocracia. A ideia é de que quem se organiza, quem trabalha, tem que receber, tem que ter uma cota maior. E transformando isso em critério para remuneração, acho que é importante. Essa nova gestão da Federação Paulista, ela está pautando na credibilidade, uma boa gestão. E essa questão aí de manter os 28 jogadores vai melhorar para os times. Porque você contratando menos jogadores, tem a questão de você pagar menos. Então eu acho que é para o bem, e tudo que é para o bem a gente tem que aceitar. Acho que tradição é um dos componentes, mas eu acho que fundamentalmente é a competência. A gente tem muitas equipes que conseguiram ter expressão no futebol, principalmente porque tem muita competência na gestão do futebol. E a gente espera aliar tradição com competência para ter bons resultados. Obrigado. Obrigado.